Conceda a palavra ao deputado Zeca Disseu, que é o relator do PPA. Com a palavra, Vossa Excelência. Seu presidente, deputados, deputadas, senadores e senadoras, todos que nos assistem e nos ouvem pela TV e pela rádio Câmara. A pedido de muitos aqui, eu vou procurar ser breve aqui na leitura do meu relatório, destacando os principais pontos da proposta do governo federal e também os inúmeros aperfeiçoamentos que eu tive a oportunidade de fazer a partir da contribuição de centenas de congressistas ao longo da tramitação desse projeto de lei. Quero dizer, primeiramente, que entendi muito positivo os quatro eixos estratégicos apresentados para esse PPA 2016-2019. Educação de qualidade como caminho para a cidadania e o desenvolvimento social e econômico. Inclusão social e redução de desigualdades, com melhor distribuição das oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade. Sendo o terceiro eixo a ampliação da produtividade e da competitividade da economia, com fundamentos macroeconômicos sólidos, sustentabilidade e ênfase nos investimentos públicos e privados, especialmente em infraestrutura. E o quarto eixo estratégico, o fortalecimento das instituições públicas com a participação e controle social, transparência e qualidade na gestão. Os principais pontos da proposta do governo dão prioridade para o social. 60% da elaboração desse PPA é voltado a questões sociais e de segurança pública. Elementos centrais, no meu entendimento, da agenda do Brasil, que enfatiza também a produtividade, educação e desenvolvimento. São 8,2 trilhões em recursos previstos para o período de 2016 a 2019, entre fontes orçamentárias e extra-orçamentárias. Os recursos alocados aos programas temáticos são da ordem de 6,8 trilhões, distribuídos pelos programas da área social e segurança pública, no montante de 3,7 trilhões, infraestrutura, no montante de 1,4 trilhões, desenvolvimento produtivo e ambiental, 1,3 bilhões, e temas especiais que englobam investimentos de 330 bilhões. Ao todo, esse PPA contempla 303 objetivos em 1.118 metas, além de 2.860 iniciativas. Foram apresentadas 1.128 emendas à proposta do governo federal do PPA. E aqui quero destacar o importante trabalho realizado na Comissão Mixta de Orçamento, trabalho importante que teve a condução da presidenta Rose de Freitas, trabalho importante feito pelo líder do governo na Comissão, Paulo Pimenta, e todo o processo de debate, cooperação e diálogo que houve dos partidos da base, seus representantes também com os partidos de oposição. Relação essa, debate esse, entendimento esse, que permitiu a aprovação de um número recorde de emendas. São 1.060 emendas aprovadas na íntegra ou parcialmente. Num comparativo com o PPA aprovado aqui pelo Congresso Nacional há quatro anos atrás, nós tivemos apenas 42 emendas rejeitadas totalmente ante 1.691 emendas que foram rejeitadas há quatro anos atrás. Ou seja, tive um cuidado muito grande de entender, permitir, valorizar a intervenção de muitos deputados federais, deputadas, senadores e senadoras que trouxeram o sentimento dos seus estados, o sentimento dos setores que atuam aqui no Congresso Nacional, e muitas vezes até mesmo o sentimento das suas regiões e das suas cidades. Quero aqui destacar alguns aperfeiçoamentos que foram feitos. Aperfeiçoamentos importantes foram possíveis na área da educação. Posso dizer aqui, sem nenhuma dúvida, que esse é o PPA da educação, até porque é o primeiro PPA elaborado depois da aprovação do Plano Nacional de Educação. Grande parte, se não todas, as metas previstas no PNE, no Plano Nacional de Educação, depois de um trabalho importante da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, com participação também de lideranças do Senado, depois do entendimento muito próspero com o MEC, com o Ministério do Planejamento, os objetivos do PNE foram incorporados, alguns, inclusive, detalhados no PPA, até mais bem detalhados do que no próprio PNE, até porque muitas das metas do PNE estão estabelecidas apenas com o prazo de 2024. E nós tivemos o cuidado de programar, de estabelecer metas da educação, metas do PNE, que já vão ter que ser cumpridas agora até o ano de 2019. Vou dar aqui um rápido exemplo. Educação de qualidade para todos. Trabalho conjunto com os parlamentares, comissões, poder executivo, para garantir ao PPA 2016-2009 esteja aliado ao Plano Nacional de Educação. Metas nacionais de universalização e acesso à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio foram totalmente observadas. A inclusão de meta relativa ao CAC-I e ao CAC-Final é um grande exemplo do avanço que tivemos aqui no Congresso nesse diálogo. A ampliação da meta de educação profissional, antes prevista para 1,8 milhão, que foi passada e acrescida para 2,4 milhões, é mais um exemplo de quanto avançamos com o PPA nas metas da educação. Com outro exemplo, a ampliação da meta de educação em tempo integral, de 5 milhões para 6,5 milhões. Quero destacar aqui também, senhor presidente e demais congressistas, a criação do anexo 4, que contém empreendimentos individualizados abaixo do valor de referência. Essa foi uma forma importante de permitir aos parlamentares incluir as suas emendas, incluir as suas prioridades e suas regiões e seus estados nesse importante plano que pensa o Brasil dos próximos quatro anos. A inclusão de artigo determinando que o Executivo informe a relação entre o PAC e o PIL com o PPA, a previsão de que no relatório de avaliação do plano conste a análise do cenário macroeconômico, são alguns dos outros exemplos do quanto que esse PPA aperfeiçoa a capacidade do Brasil não só planejar, não só estabelecer metas, mas cumprir grandes metas. Nós sabemos o quanto que as metas do PAC, as metas do PIL, elas podem se impactar positivamente na retomada do crescimento do país, na retomada do desenvolvimento econômico. Quero aqui ainda, presidente, salientar que foi necessária a elaboração de uma errata, que já está à disposição de todos e que trata de alguns itens onde houve-se a necessidade de um pequeno ajuste de texto e também da inserção de alguns objetivos que não constaram na proposta inicial e também, dentro ainda dessa errata, uma adequação ao esforço que foi feito pela bancada do Mato Grosso do Sul, que, imagino eu, é também fruto de esforço de outras bancadas. Cito aqui o exemplo do Estado do Paraná, que contempla a possibilidade da solução de conflitos indígenas. E também quero destacar aqui, inclusive com uma emenda acolhida da presidente da Comissão de Orçamento, Rose de Freita, a atenção especial que esse relatório do PPA, que a Comissão de Orçamento teve, para o desastre que aconteceu em Mariana e que atingiu o Estado de Minas Gerais e também o Espírito Santo. Destacar também aqui o esforço que houve de muitos parlamentares para incluir obras de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, obras de infraestrutura, aperfeiçoando ainda mais tudo aquilo que o governo federal já tinha planejado no PAC e no PIL. E destacar também o esforço aqui de muitos parlamentares, que para mim foi gratificante poder acolher, para que nós tivéssemos ações, metas mais arrojadas e detalhadas também na área da saúde. E quero aqui citar uma última que recebi, muito importante, que foi fruto de uma audiência pública, inclusive hoje, que trata das questões de pesquisa, tratamentos, ensino, inovações tecnológicas voltadas ao combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Todos nós estamos acompanhando aí a proliferação do Aedes aegypti e a relação que hoje ele tem com outras doenças, como a febre chikungunya, a dengue e o zika vírus. Então, senhor presidente, eu quero aqui concluir essas ponderações, dando como lido aqui o voto meu em relação a essa importante proposta do PPA para 2016 e 2019. Mais uma vez, não só agradecendo a todos os congressistas, agradecendo a Comissão Mista de Orçamento, mas deixando aqui principalmente uma mensagem positiva ao Brasil. O nosso país tem, sim, capacidade de retomar o crescimento, o nosso país tem, sim, capacidade de ter equilíbrio fiscal, respeito aos fundamentos da economia, sem abrir mão dos seus programas sociais, dos seus programas estruturantes, que têm mudado e melhorado a vida da população brasileira ao longo de mais de uma década, mas que, nesse ano, sofreram severas dificuldades. Então, com essa fala de esperança, de certeza, de busca do diálogo, do entendimento, e que, de fato, o Congresso Nacional se ocupe mais com aquilo que toca a vida das pessoas e deixe um pouco de lado, muitas vezes, o enfrentamento político, meramente por questões partidárias e políticas, eu quero ler aqui o texto final do relatório, que é o meu voto. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 6 de 2015 do Congresso Nacional, conforme todos os anexos já citados, no termo do substitutivo que estamos apresentando. Muito obrigado, presidente. Na verdade, eu só gostaria de reforçar os avanços que nós tivemos em relação ao debate do PPA, de maneira destacada na área da educação. A proposta que veio do Executivo, ela veio muito distante da realidade do Plano Nacional de Educação, e o Plano Nacional de Educação não é um objeto de gaveta. Ao contrário, são as regras, normas, estratégias e metas para a educação da creche até a pós-graduação por 10 anos. E o país e essa casa assumiu um compromisso público com o Brasil de melhorar a qualidade da educação e garantir recursos para estados e municípios também cumprir a sua tarefa. Eu gostaria de destacar a extrema boa vontade que a comissão teve, a presidente Rose de Freitas, que está aqui, o relator Zeca de Seu e o Ministério da Educação. E a Comissão de Educação conseguiu aproximar de maneira bastante rica o texto que trata do Plano Nacional. Esse PPA aprovado, não só ele vai ajudar a cumprir as suas responsabilidades com a educação, mas, acima de tudo, ele vai indicar para estados e municípios qual é a prioridade. Então, eu gostaria de destacar que na área da saúde houve grandes avanços e a responsabilidade de um PPA que, pela primeira vez, eu vejo que está mais próximo da realidade e das metas que nós estamos estabelecendo. Deputado Davidson, eu quero, antes, conceder a palavra à V. Exª, dar um testemunho aqui da presidente da Comissão Mista de Orçamento do Trabalho Profícuo, que a deputada Dorinha desenvolveu, especialmente na defesa da educação brasileira. Eu queria, de público, cumprimentá-la. Deputado Davidson, com a palavra a V. Exª. Em meu nome e do deputado Davidson, que está aqui ao meu lado, eu queria, mas ele com certeza concordará com as palavras aqui que eu vou proferir, mas eu queria, em nome também da nossa bancada, do PCdoB, eu, enquanto membro da Comissão Mista de Orçamento, valorizar aqui o trabalho da nossa presidente, senadora Rosa de Freitas, ao tempo que também valorizo aqui o trabalho, a sensibilidade, a escuta do nosso relator do PPA, o deputado Zeca Dirceu, dizer que é muito importante na cultura do nosso país adotarmos esses mecanismos de planejamento do gasto público, de organizar o gasto público dentro das principais prioridades do país, dos eixos estruturantes, e esse PPA que traz eixos, como a questão, deputado Zeca Dirceu, da educação, da inclusão social, da competitividade e da modernização da máquina pública, de modo a ter maior transparência, maior eficiência. Eu queria aqui valorizar todo esse trabalho e saudar a nossa Comissão Mista de Orçamento, que oferece, presidente Renan, hoje ao Congresso Nacional, uma proposta de plano plurianual bastante debatida, discutida exaustivamente e que, com certeza, terá um papel importantíssimo no sentido do Brasil ter um gasto com melhor qualidade e dentro daquilo que são eixos estruturantes para o desenvolvimento do nosso país. Então, aqui eu deixo, em nome da bancada do PCdoB, o reconhecimento ao relator do PPA, o deputado Zeca Dirceu, e também a condução da Comissão Mista de Orçamento pela senadora Rosa de Freitas. Muito obrigado, presidente. Darnaldo Farias de Sá. Em seguida, Vossa Excelência. Deputada Carmen Zanotto. Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, nós, na sessão do Congresso de ontem à noite, lamentavelmente, não tivemos número suficiente para a derrubada do veto da desaposentadoria. E, na verdade, votaram 288 senhores deputados. Para 1513, faltaram 225 votos. Nós tivemos cerca de 180 votos. Mais 70 votos, teríamos derrubado o veto. E não é possível que em 225 nós não tivéssemos 70 votos. Lamentar que os ausentes, pela sua ausência, trouxeram um prejuízo muito grande àqueles que aguardavam essa decisão. E nós continuaremos lutando, senhor presidente, e não iremos desistir de maneira nenhuma dessa luta. E, enquanto estamos voltando ao orçamento, lamentar que aprovou-se neste ano, com tanta expectativa, a questão relativa às emendas impositivas. E emenda nenhuma foi liberada neste ano, a não ser uma ou outra de algum apaniguado. E, certamente, tem que explicar de que forma essa emenda foi liberada. Porque várias emendas de várias cidades que já estão priorizadas, não saem, não há liberação nenhuma, não há nenhuma possibilidade. Ficou pior ainda do que era no momento anterior. Por isso, senhor presidente, nós estaremos aqui cobrando da Comissão Ministra do Orçamento qual é a posição do governo em relação às emendas impositivas. Elas existem ou não existem? São impositivas apenas de pachada? Porque, na verdade, nenhuma delas foi liberada. Nós continuamos cobrando, porque, sem dúvida nenhuma, sabemos que a crise econômica e financeira é grave e afeta muito mais ainda as prefeituras do que o próprio governo federal. Certamente terá alguns problemas, porque a FIT rebaixou a nota do Brasil de grau de investimento. Já tinha a Standard & Poor's tendo feito essa colocação, o down ground, o grau de investimento, e agora a FIT, e logo, logo, lamentavelmente, virar também a moda. Então, a situação no Brasil não é apenas de crise econômica, é crise política. E a crise política, se não for resolvida, não resolvesse a crise econômica. E lamentar, novamente, aquilo que aconteceu nesta Casa, ontem à noite, sessão do Congresso, em relação ao veto da desaposentação, cobrar, inclusive, das centrais, das entidades que não estiveram aqui cobrando. Certamente, se estivesse aqui cobrando essa condição, nós podemos ter oportunidade. porque eu fiz a parte que me cabia, regimentalmente, destaquei o veto para que ele pudesse ser votado e ser parado. E, lamentavelmente, essa Casa, apesar do resultado dos votos coletados, 180 a 100, ser um resultado favorável à desaposentação, regimentalmente, não teve o número necessário de 257 para que isso pudesse acontecer. E dizer que, quando a gente cobra do Executivo, também, essa Casa tem sua parcela de culpa de não respeitar os aposentados e pensionistas, parece que são todos, vários parlamentares são filhos de chocadeira. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senadora Rosa, eu vou dar a palavra à última oradora inscrita para discutir a matéria, em seguida, daria a palavra à Vossa Excelência. Deputada Carmen Zanotto, com a palavra à Vossa. Obrigada, nobre presidente dessa sessão do Congresso. Eu estou usando a palavra para agradecer ao deputado Zeca Dirceu por ter acolhido uma sugestão da Frente Parlamentar da Saúde, da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, da Frente Parlamentar da Primeira Infância, bem como da Comissão de Seguridade Social e Família, de um tema que nós debatemos na manhã de hoje, que é a questão do crescimento do número de crianças com microcefalia. E o deputado Zeca Dirceu, através da sua relatoria, prontamente acolheu a sugestão para incluir no PPA a ação orçamentária voltada para pesquisa, tratamentos, ensino e inovações tecnológicas voltadas ao combate às doenças transmissíveis pelo Aedes aegypti. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, esta inclusão no PPA significa uma ação do Parlamento para que a gente possa efetivamente ter condições de enfrentar esta epidemia que efetivamente vai se multiplicar. Já estamos hoje com 2.401 casos no país onde a nossa média era de 2.000 a 2014 em torno de 150 crianças que nasciam com microcefalia. Essas crianças vão precisar do poder público, em especial do Ministério da Saúde, ações específicas para o seu tratamento, para estimulação precoce, para que elas possam efetivamente ter uma condição digna de vida, porque nós sabemos que muitas delas terão sequelas, tanto físicas quanto mentais. portanto, deputado Zeca de Seu, fica aqui em nome de todos os parlamentares que subscreveram este ofício, o agradecimento e eu sou apenas a porta-voz deste grupo grande de parlamentares que fizeram esta solicitação. Muito obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Conceda a palavra ao presidente Rosa e em seguida darei a palavra ao Valsalense para uma questão de ordem. Presidente, eu acho, eu gostaria, eu cometi um erro ao chegar a esse plenário acompanhado do nosso relator do PPA e não comunicar à Vossa Excelência que a CMO durante o trabalho realizado com a presença de todos os membros, líderes de todos os partidos, membros da comissão que ativamente participaram da discussão e elaboração do orçamento. Esse orçamento foi construído por acordo. Aqui está o nosso relator do PPA que também teve todo o seu relatório votado por acordo e estamos aqui com os relatores setoriais e queria fazer um pedido ao plenário. O nosso tempo é muito pequeno. Temos que votar o PPA e existe uma tese para se votar apenas a LDO quando eu queria propignar pelo entendimento maior que é o do Congresso Nacional de que diante dessa crise não temos outra saída a não oferecer uma peça orçamentária ao governo e ao povo brasileiro. Então, como esse assunto foi exaustivamente discutido pelos líderes das suas bancadas todas as bancadas eu queria dizer registrar para a vossa excelência queria registrar para a vossa excelência que nós construímos essa votação com o acordo de todos os líderes. Não houve um voto contrário naquela comissão. Portanto, eu acho que pode se reproduzir o mesmo clima no plenário para que o Brasil possa ganhar com essa votação de hoje. Muito obrigado. Parabéns ao Zeca pela relatoria. Eu quero cumprimentar a senadora Rosa de Freitas presidente da comissão mista de orçamento pelo acordo que foi produzido naquela comissão. eu já tive a honra de exercer esse cargo há muito tempo sei que não é fácil isso e quero de público cumprimentá-la e queria em função da intervenção que ela fez fazer um apelo aos deputados e aos senadores para que nós pudéssemos como há acordo com relação ao PPA e a LDO nós pudéssemos avançar com relação a apreciação dessas duas matérias porque nós vamos ter ainda a sessão do Senado e vamos ter sessão da Câmara então era muito importante nós avançarmos com relação a isso. Vamos votar, presidente. Deputado Cláudio Cajado. Senhor presidente senhoras e senhores deputados senhoras e senhores senadores vamos votar, presidente. Eu pediria a vossa excelência que nós pudéssemos avançar porém sem atropelarmos os prazos regimentais e sem podermos fazer algo que todos nós não estejamos completamente convencidos no seu livre-arbítrio interior. Esta casa ela funciona através de procedimentos regimentais e de acordos entre os partidos. Nós aqui estamos iniciando a votação do PPA aonde há consenso. nós queremos avançar porém nós não queremos atropelos. Nós votamos logo mais o PPA porém a comissão mista de orçamento e aqui eu quero fazer corretamente um elogio à senadora Rose de Freitas que nós ao retornarmos para a CMO para votar a lei orçamentária anual não temos como votá-la nessa noite senhor presidente não temos como então o acordo é para votar o PPA e podemos iniciar a discussão do ALDO agora querer votar o PPA a LDO e a lei orçamentária anual eu quero tranquilizar a vossa excelência não há acordo para isso o acordo do qual eu estou informado é com relação com relação ao PPA e a LDO muito bem presidente mas eu estou ouvindo comentário que vai se querer votar nós queremos ter conhecimento pleno de todo o processo não coloco e ressalto de imediato a legitimidade e a honestidade da senadora Rose de Freitas a quem por sinal tem uma enorme admiração e respeito e o que eu peço é que o acordo que for feito o PPA a LDO permaneça e a LOA não o deputado Jaime Martins senhor presidente eu queria apenas trazer aqui informação na condição de primeiro vice-presidente da comissão missa de orçamento ressaltar desde já o brilhante trabalho o grande esforço da senadora Rose de Freitas como afinal de toda de toda a comissão nós estamos tendo nesse ano legislativo eu estou nessa casa há 21 anos é o primeiro ano em que nós temos tendo uma produção recorde naquela comissão uma discussão ampla com ampla participação da base do governo com ampla participação dos partidos de oposição PSDB e DEM tem sido muito bem representado naquela comissão em todas as discussões PPA é um acordo foi feito um acordo naquela comissão eu queria pedir inclusive que nós pudéssemos todos os partidos fazer o encaminhamento pelo sim uma vez que existe um grande acordo ressaltar o grande trabalho também feito pelo deputado Zé Cadirceu o nosso acordo é o seguinte nós precisamos votar o PPA porque uma vez votado o PPA nós temos que retomar o trabalho da comissão mista de orçamento nós tivemos hoje senhor presidente na CMO uma reunião de 6 horas tivemos hoje uma reunião de 6 horas e meia para concluir a votação da LDO portanto o acordo é votar o PPO votar a LDO temos que retomar voltar a comissão para poder voltar a LOA e quem sabe conseguir votar hoje ainda ou seja para a gente finalizar o ano nosso ano legislativo com orçamento votado e dar uma boa sinalização para o Brasil uma boa sinalização para o mercado de que nós entregamos ao Brasil para o ano de 2016 um orçamento votado discutido e adequado a nossa realidade momentária da nossa circunstância política então eu queria inclusive pedir que todos os partidos fizessem já o encaminhamento pelo Sino um grande acordo que pudesse acelerar essa votação deputado Ricardo Barros senhor presidente eu gostaria de agradecer o apoio que temos tido e o entendimento e a harmonia que tem imperado na comissão do orçamento especialmente aos membros da oposição que estão entendendo o orçamento da União como uma questão de Estado quero lembrar senhor presidente que nós tomamos dois rebaixamentos de nota das agências de risco o primeiro em seguida do governo mandar o orçamento com déficit aqui e o segundo em seguida do governo anunciar que faria outro orçamento com déficit então é preciso ter a dimensão do que representa o orçamento da União para os brasileiros essa perda do grau de investimento nos custará muito caro a todos nós empresários trabalhadores brasileiros então eu quero louvar aqui o entendimento que tem prevalecido a harmonia que tem prevalecido a sua disposição de liderar longas sessões do congresso e dizer senhor presidente que queremos cumprir sim o acordo que foi feito de que votaríamos este ano PLNC PPA LDO e orçamento da União da nossa parte estamos prontos para cumprir o compromisso deputado Rogério rapidamente senhor presidente mas no sentido de chamar a atenção aqui da casa talvez corroborando até com as palavras do nosso relator Ricardo Barros o Brasil está passando por um momento extremamente difícil e é evidente que todos nós temos o nosso comportamento político partidário mas o governo não tem ajudado na condição do processo da macroeconomia esse rebaixamento que tivemos agora que é o segundo como muito bem colocou o relator do orçamento ele praticamente nos retira a possibilidade de uma retomada a curto prazo do crescimento uma vez que inclusive o próprio orçamento já preconiza um déficit para o próximo ano de quase 2% senhor presidente nós estamos falando de um déficit do PIB de 12% em cima de uma base já deprimida em quase 4% percentuais do PIB brasileiro mais do que nunca nós temos que ter coragem como parlamento como congresso nacional para responder uma grave crise que nós estamos mergulhados e essa crise antes de ser econômica senhor presidente é uma crise política estamos todos de olhos voltados para concluir estamos de olhos voltados o que está acontecendo no STF e nós esperamos que os nossos magistrados tenham uma postura à altura da sua responsabilidade e à altura dos anseios da nação muito obrigado senhor presidente agradecemos a vossa excelência conceda a palavra ao deputado domingo sábio em seguida nós vamos começar o processo de votação uma palavra vossa excelência serei breve mas eu quero aqui registrar o esforço da comissão missa de orçamento para que nós pudéssemos chegar a um bom termo a alguns acordos para termos a votação o fato de termos inclusive um acordo para oferecer ao país a condição de ter um PPA de ter uma LDO de ter um orçamento não significa que nós concordamos com tudo que está ali pelo contrário nós temos profundas discordâncias com alguns aspectos e alguém poderia dizer simplesmente então usa um artifício que é até legítimo de obstruir mas nós não faremos isso pelo menos é essa a orientação do PSDB porque nós não fazemos oposição ao país nós fazemos oposição ao governo que aí está que entendemos que está fazendo muito mal ao país mas faríamos mal ao país se concluíssemos o ano sem um PPA sem uma LDO sem um orçamento diante do cenário que aí está o Brasil acaba de ter mais um rebaixamento da sua nota de crédito aliás o país passa a ser considerado mal pagador a verdade é essa isso nos coloca numa condição crítica perante o cenário mundial o que isso tem a ver com o trabalhador muito isso significa a perspectiva de perdermos mais postos de trabalho isso é terrível nós temos que sinalizar na direção correta infelizmente essa sinalização vem sendo dada há muito tempo e o governo insiste em não seguir no caminho correto eu faço aqui com todo respeito ao relator tenho por todos os colegas dessa casa uma crítica que já fizemos lá na comissão nós estamos aqui para votar agora o PPA e votaremos sem obstruir mas registraremos nosso voto contrário a alguns aspectos por exemplo o PPA sinaliza para 2016 um crescimento um crescimento do PIB em 0,20% ora a LOA e a própria LDO a LOA vamos aprovar provavelmente daqui a pouco ela sinaliza um encolhimento ela sinaliza um PIB negativo de 1,9 ou seja nós estamos mandando as duas ao mesmo tempo uma contradiz a outra agora o mercado é mais duro o mercado sinaliza de que podemos ter aí terríveis 2,6 2,7% negativo aí você apresenta um PPA que diz olha o país vai crescer no ano que vem se crescesse no papel estava resolvido o governo que está aí não vai além de promessas fez assim na campanha prometeu enganou mentiu a nós não engana nós não vamos impedir a votação mas vamos registrar para o país com esse governo que está aí não há crescimento há promessa aqui no papel de crescimento mas o mundo real está batendo na porta do trabalhador essa semana 3 mil operários chegaram metalúrgicos para trabalhar no Rio de Janeiro numa unidade de produção naval e encontraram lá o aviso de demissão vem do presidente é em defesa desses trabalhadores que nós da oposição estamos alertando o desgoverno do PT está fazendo muito mal ao trabalhador ao país aos mais pobres primeiro e num momento grave como esse nós da oposição não vamos obstruir vamos votar mas vamos votar registrando que não confiamos nesse governo e ele dá provas disso apresenta um PPA dizendo que vamos ter um crescimento no ano que vem o mercado a própria lei orçamentária o próprio ministro Levi todo mundo sabe que nós vamos ter infelizmente uma continuação dessa recessão só muda isso mudando o governo por isso nós já dissemos com clareza que teremos de posicionamento sobre o impeachment muito obrigado encerrada a discussão em votação substitutivo que tem preferência regimental com a errata apresentada na Câmara dos Deputados as senhoras e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado em votação no Senado Federal as senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado no Senado Federal fica aprovado o substitutivo e consequentemente prejudicado o projeto discussão da redação final não havendo quem queira discutir a redação final nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos a votação da redação final os deputados e deputadas que aprovam a redação final permaneçam como se encontram na Câmara dos Deputados aprovada a redação final em votação no Senado Federal os senadores e senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontra aprovada a redação final a matéria vai à sanção mais uma vez com os cumprimentos a senadora Rosi Freitas aos relatores das matérias relacionadas ao orçamento eu já fui presidente no passado se não me engano em 95 da comissão de orçamento e sei o quanto é difícil construir num quadro de acirramento político e econômico um acordo dessa magnitude por isso mais uma vez eu queria cumprimentar a todos isso E aí